É verdade que Freira é proibida de cantar música secular? Só assim enxerguei que agora estou melhor Você é a escada da minha subida Você é o amor da minha vida É o meu abrir de olhos o amanhecer Verdade que me leva a viver Você é a espera na janela A ave que vem de longe tão bela A esperança que arde em calor Você é a tradução do que é o amor